Música Promulgada em 1979, a lei da anistia no Brasil beneficiou torturadores e assassinos. Foi decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. O argumento que autorizou o contestado benefício foi, na definição do governador Tarso Genro, cínico. Na abertura da Semana da Democracia, nesta quarta-feira, no recém-inaugurado Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, em Porto Alegre, o governador Tarso Genro falou. Vai ter que rever, porque agora nós já temos decisões de primeira instância, que certamente vão chegar até o Supremo. E aquela decisão vergonhosa do Supremo, dizendo que a lei da anistia se aplica a quem torturou, e a quem matou, e a quem estuprou, ela vai ter que ser revista. Não é possível que um país que tem um Estado de Direito consolidado, como o nosso, que tem juristas de primeira grandeza no Supremo Tribunal Federal, mantenha uma posição como essa, que contraria todo o direito humanitário, todo o direito internacional e o bom senso. O bom senso democrático que deve presidir os julgamentos dessa natureza. Aqui no Brasil, é um processo político diferente do que ocorreu na Argentina, do que ocorreu no Uruguai, do que ocorreu no Chile. Aqui, nós tivemos aparatos bem definidos, que eram aparatos tanto de civis como de militares. Aparatos laterais e paralelos ao próprio regime que faziam o serviço sujo da ditadura. E o que se pede aqui no Brasil é que essas pessoas sejam julgadas. Se vai ser declarado prescrito o crime depois, tudo bem, isso é uma decorrência do direito. Mas a verdade tem que ser revelada. Essas pessoas têm que responder publicamente. E às vezes eu acho engraçado que as pessoas me dizem, ah, mas tem que julgar também aqueles que cometeram ações armadas, aqueles que resistiram ao regime. Isso já foram julgados. Já foram julgados presos, torturados, muitos deles exilados e muitos deles mortos. Então, essas pessoas, se tinham que responder alguma coisa, já responderam. Agora, quem torturou e matou, não respondeu. Sequestrada em 1978 em Porto Alegre com seu marido e dois filhos por uma operação dos serviços secretos da ditadura no Cone Sul, chamada Operação Condor, a uruguaia Lilian Celiberti avaliou o tema. O Estado violou os direitos e a potestade. Então, essa interpretação de que, em realidade, a amnistia não corresponde aos torturadores e aos assassinos me parece que forma parte dos debates atuais que têm recorrido Chile, Argentina, Uruguai nos últimos anos. Com palestras, debates e reflexões em busca da verdade sobre a ditadura nos países do Cone Sul, a Semana da Democracia, promovida pelo governo do Estado, se encerra neste sábado.